Música 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 Eu vi você como está lá, porque eu sou o que está lá, eu não sei mais. Eu não sei o mesmo. Eu acho que é muito legal com o banheiro. O que eu sou? Eu sou que é o barro. Eu estou com o barro braço. Obrigado. 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 This is a black box 2. Blut, it's black box 2. Come on in here. Right here. There's our name. Aqui está o nosso nome. O que está aí? O que está aí? Tirei com o cavalo. O que está aí. Aqui está o Harry Potter. Basta, o que está lá? O que está aí? O que está aí? O que está aí? O que está aí? O que é isso? Obrigado. 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 Do you think you should? Yes, please. Can you see what happened? It's like... Like, it's a small stage. You could have a little bit of a speed. Drummer spin. Look. Look what it's done. The drummer is probably... I don't know. Light on stage one. Ok. O que é isso? Agora está a cena vive. Agora está a cena vive. Agora o mod de graça. E spin. E spin. E spin. Agora, você. Agora, você. Vamos lá. Vouermos lá! Obrigado. Aarh, det kommer nok med, vi skal se. Den kommer meget langsommere. Ja, det kan jeg. Nu bliver den frækket. Det er lige til Minekoland, det her. Ja. Det er en rødselvang. Det er en rødselvang. Ja, det har vi. Ja, det kommer lige til mig rødselvang. Ja. Det kommer lige til den der Østlager, og den der Østlager. Ja. Det er godt, at det er var. Det er godt, at det er var. Det er godt, at det er var. Det er en rødselvang. Det er godt. Det er godt. Det er godt. Det er godt. Não, 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 não. Obrigado. 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 Obrigado.